Hoje mostraremos como efetuar a transferência de departamento de um usuário. Para isto, acesse o menu indo em Atualizações, Cadastros, Usuários. Agora selecione o usuário que terá o departamento alterado. Clique no botão Outras ações e selecione Transferir. Confirme os parâmetros clicando em OK. No canto superior direito selecione Filial Departamento. No campo de Departamento selecione o departamento para o qual o usuário será transferido. Clique no botão Confirmar. O sistema processará a alteração de departamento considerando todos os documentos vinculados ao usuário. Dobrind вся 140 littlees em Atualizações. Clique no botãopeiro. Afinalizações e selecionei Olha isso 3 furos. Flique no botão. Flique no botão обastecione. Flique no botão.